Ravel CDs, Márcio Leite, volume 10 Com um suspiro eu espero encontrar Apesar da tentação que no caminho faz confundir o coração Com um suspiro fico cheio de saudade E me entrego ao passado, ao seu sorriso Comprometido com nosso amor Não tenha medo de perder, nada irá nos separar Eu estarei toda vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma Pois sei que nada pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder, nada irá nos separar Eu estarei toda vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que arde Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Márcio Leite Volume 10 Se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Márcio Leite Volume 10 Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Márcio Leite Volume 10 Ainda bem Tava só brincando Sabia que ia voltar Que tava me testando Mas já pode parar Não sou assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá Vou preparar Um jantazinho que cê gosta Mas antes quero um beijo Deixa que eu tranca a porta A cama bagunçada E o seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, despertador Porque deixei você ligado Se eu dormir será que ela volta Pros meus braços Ainda bem Tava só brincando Sabia que ia voltar Que tava me testando Mas já pode parar Não sou assim tão forte Para de brincar com a sorte Vem cá Vou preparar Um jantazinho que cê gosta Mas antes quero um beijo Deixa que eu tranca a porta A cama bagunçada E o seu corpo me esquentando Parece que eu tô sonhando Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, saudade de você aqui do lado Meu travesseiro me enganou Acordei chamando ele de amor Eu tava te abraçando apertado Oh, despertador Porque deixei você ligado Se eu dormir será que ela volta Pros meus braços No começo é tudo maravilha As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasia que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar Que não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu, um bom rapaz Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasia que estou te traindo Fantasia que estou te traindo Não aguento mais E na cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar Que não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Ao logo eu, um bom rapaz E no lixo jogou aliança Quem é ela, quer conhecer sua mulher Deixe ela, aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela, aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Música Posso mentir Volume 10 Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que num lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Andam falando por aí Que a gente não dá certo E você gosta de balada E eu de ficar quieto Que a gente não tem rima Nada a combinar Se ele soubesse o que a gente faz Entre quatro paredes E esse amor que a gente sente Não é fake Nosso amor incomoda A inveja é foda O apartamento nós já decoramos Os nossos planos Ninguém vai desatar A gente tá separando Um terno preto e um vestido branco O povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Andam falando por aí Que a gente não tem rima Que a gente não dá certo Que você gosta de balada E eu de ficar quieto Que a gente não tem rima Nada a combinar Se ele soubesse o que a gente faz Entre quatro paredes E esse amor que a gente sente Não é fake Nosso amor incomoda A inveja é foda O apartamento nós já decoramos Os nossos planos Ninguém vai desatar A gente tá separando Um terno preto e um vestido branco O povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando A gente tá separando O terno preto e um vestido branco O povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai se amando Enquanto isso a gente vai se amando Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem tá lá consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Márcio Leite Márcio Leite Já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro E no carro parece que eu tô levando E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você O seu carinho parece que arranha Márcio Leite Volume 10 Passa o tempo e eu aqui Sem saber o que fazer A minha vida mudou Depois que eu perdi você Quando o telefone toca Bate forte o coração Quando vejo a sua foto Aumenta mais a solidão Preciso Te encontrar Amor Eu estou sofrendo Preciso Preciso Escutar De você O que está acontecendo Eu te dei carinho E te dei amor Fiz suas vontades E não tive valor Hoje eu quero beber Pensando nela Alô garçom Por favor Me traga outra Daquela Hoje eu só saio daqui Se você me expulsar Mas mesmo assim Eu durmo na porta do bar Faço tempo e eu aqui Sem saber o que fazer A minha vida mudou Depois que eu perdi você Quando o telefone toca Bate forte o coração Quando vejo a sua foto Quando vejo a sua foto Aumenta mais a solidão Preciso 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 Te encontrar Amor Eu estou sofrendo Preciso 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 Escutar De você O que está acontecendo Eu te dei carinho E te dei amor Fiz suas vontades E não tive valor Hoje eu quero beber Pensando nela Alô garçom Por favor Me traga outra Daquela Hoje eu só saio daqui Se você me expulsar Mas mesmo assim Eu durmo Na porta do bar Hoje eu quero beber Pensando nela Alô garçom Por favor Me traga outra Daquela Hoje eu só saio daqui Se você me expulsar Mas mesmo assim Eu durmo Na porta do bar Mas mesmo assim Eu durmo Na porta do bar Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que o esquema É outro Só faço isso Pra malandro Não querer Crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que o esquema É outro Só faço isso Pra malandro Não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Fazer propaganda de você Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois Curte logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça Só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu com dois corações Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Márcio Leite, volume 10 Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Que infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem vago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa eu levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Que infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distantes Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Se você trouxer lhe pagarei bem vago Se você trouxer lhe pagarei bem vago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Márcio Leite, volume 10 Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade, não quero zene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca E quando cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca fraca Enquanto cê não volta eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca fraca Enquanto cê não volta eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca fraca Enquanto cê não volta eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Márcio Leite, volume 10 Desbloqueei seu número pra te avisar Não se assuste com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô levando tudo que compramos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Me recebeu a cachorrada que me fez E o que era seu já virou cinza Estou deixando apenas uma caixa de papelão Não quero que fique resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida esquecida minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Veio a volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo E o que era seu já virou cinza Estou deixando apenas uma caixa de papelão Não quero que fique resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida esquecida minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Veio a volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Segue sua vida esquecida minha Segue sua vida esquecida minha Segue sua vida esquecida minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Veio a volta por cima eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Quem mandou brincar com fogo Márcio Leite Volume 10 Márcio Leite Volume 10 Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas eu acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Dessa moda tocando eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Tô precisando beber com a emergência Essa moda tocando eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a menu Tô precisando beber com a emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando um posto com uma conveniência Tô procurando um posto com uma conveniência Tô precisando beber com a emergência Minha menina Márcio Leite, volume 10 Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Eu sei que você tem a chave 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 Eu sei que você tem a chave